Ô Vitor, quais os atletas que você já lutou até hoje, assim, que você vê que foram os atletas mais duros e qual os atletas que você vê que você tem, assim, em rivalidade? Eu jogo outro jogo, mano. Quer ver uma parada? Eu já lutei muito com o Hebert. Treze vezes. Caramba, treze. Caraca, treze é bastante. Desde roxa? Desde roxa. Primeira vez que eu lutei com ele foi em um mundial da CBJJR. Ele tinha acabado de vir de Manaus e ele e o Hulk tinham acabado de vir de Manaus. Os pessoal falaram assim, mano, os moleques estão chegando aí, clonendo o jacaré, fazem tudo bem, são dois ninjas, demorou. A gente já estava... Eu tinha minha galera aqui, que competia muito no Rio. Aí a gente foi lutar em esse mundial da CBJJR, que foi logo depois do mundial da Califórnia. Aí eu fiz a final do absoluto com o Hebert. Foi a primeira em 2012. E depois disso ele veio morar no Rio e a gente começou a lutar direto, tá ligado? Direto, direto. Eu ganhei dez vezes, ele ganhou duas e uma vez a gente foi desclassificado junto. De preta isso, no Word Pro. Um dos organizadores lá, que eu não sei o nome, me encontrou nos bastidores e falou assim, parabéns. Vocês destragaram o meu evento. Porque o Hebert tinha tirado o Galvão antes e eu tirei o Lô. Isso foi nas quartas, alguma parada assim. Aí tipo, vai, os dois são desclassificados, tá ligado? Porque imagina essa chave. Nossa, caraca. Se eu não me engano, foi o último absoluto do que teve no Word Pro. Foi em 2016 ou 15? Quanto que era o absoluto? Quinta é quanto? Trinta? E mais dez da categoria, né? De Obama. E mais dez da categoria, né? Rodolfo fez festa ali vários anos. Muito, muito. Mas o que aconteceu na hora que vocês foram desclassificados? Luta feia, cabeçada. Ah, foi por isso? É, ele não queria puxar. Eu também não. Difícil de derrubar, tá ligado? Só que eu não... O pessoal até ficou falando assim, mano, tu quis ser desclassificado porque tu tava com uma cara bem tranquila. Só que eu não vi a última punição, tá ligado? Eu não queria ser desclassificado, tá ligado? Eu vou pra Abu Dhabi pra ganhar. Eu queria voltar com o dinheirinho pra casa. Aí... E também tinha muita gente ali que eu não tinha lutado ainda. Eu tava ali, mano, pra... Pra fazer bonito, tá ligado? Só que ele não deu, infelizmente. Caramba. Galera que eu já lutei na faixa preta, pode ser de tudo ou só na faixa preta? É tudo em cima, mas na preta, né? Eu lutei com o Lô duas vezes, ganhei a primeira, perdi a segunda. A segunda foi no... A última ele ganhou no Mundial 2018. Lutei com o Buchecho uma vez, perdi no mesmo Mundial. Fiz a semi com o Lô do Absoluto e a semi do... Peso com o Buchecho. Lutei com Preguiça duas vezes, três vezes. A gente lutou na DCC também. Ganhei uma, perdi duas. Lutei com o Meregalho uma vez, ganhei. Com o Ebert já lutei um montão. Ganhei dez, perdi duas. Lutei uma vez com o Mohamed, ganhei. Na faixa rússia. Mano, já lutei com a maior galera. Da minha, tipo assim, da minha geração. Já lutei com a maior galera, mano. Amém. Tchau. 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 Tchau.